Depois de subir um monte de escadarias, o Play fez questão de deixar a nossa água lá embaixo, ele esqueceu, trouxe tudo, trouxe a blusa, trouxe tudo, só esqueceu de trazer a água, a gente vai subir quilômetros sem água, não tem problema nenhum, não vai ficar desidratado, eu já tô com, não tô com sede, tá de boa, delícia, mas a gente vai mostrar agora pra vocês o Final Fantasy XIII 2, como assim 2 velho, Final Fantasy XIII 2? Eles fizeram o XIII, agora tá fazendo a mesma história, só que agora é a segunda parte do XIII, sabe? É tipo como se eu fosse fazer 24 anos, eu falava, não, tem 23 e meio, não tem nada a ver. Nada a ver, esse, eles melhoraram um pouco e deixaram algumas coisas que o pessoal não tinha gostado do XIII, eles deram uma evoluída e agora sim, parece que aceitaram nessa famosa, nesse jogo muito conhecido que tava perdendo muito espaço e agora tá ganhando novamente o espaço, né? Pô, você vai cair aí, fi, ô, sai daí, fi. Vai ser piso? E finalmente engatamos a primeira marcha dos grandes lançamentos de 2012. Desde as últimas semanas de dezembro que a indústria de games havia dado uma segurada nos grandes títulos, mas agora vão chegar com força total. Não que nas últimas semanas os jogos que a gente mostrou sejam de pouca importância, mas é difícil bater de frente com grandes franquias e grandes lançamentos. Bom, vamos lá. A Square já colocou nas lojas o seu novíssimo Final Fantasy XIII 2. E será que ele cumpre com tudo aquilo que ele prometeu? O game original foi elogiadíssimo pela sua história rica e extensa, mas acabou sofrendo grandes críticas por ser um pouco chato durante as primeiras 20 horas de jogo. A aventura era simplesmente linear demais e o estilo dos últimos episódios parece ter afastado alguns dos fãs mais antigos. Mas será que agora vai? Quanto à parte de estilo, continuamos na mesma, tanto nos gráficos quanto em história. A trama ocorre 3 anos depois de Final Fantasy XIII e a personagem principal, Lightning, ela desapareceu e acaba sobrando para sua irmã sair à sua procura. Eu fico aqui pensando, será que se o Thiago saísse desaparecido aí por um mundo cheio de perigos, monstros e tartarugas, lhamas, será que eu iria atrás dele? Bom, acho que mesmo se o Thiago tivesse sumido, não daria um game tão bom quanto Final Fantasy XIII 2. O maior problema de XIII foi resolvido. O jogo não é mais um corredor infinito. Olha só, agora temos muitas cidades para visitar. Os produtores ouviram a reclamação de praticamente todos os jogadores da primeira versão e agora o mundo pode ser explorado de muitas maneiras desde o começo até o fim do jogo. Felizmente, essa exploração não é mais resumida só a andar para frente ou para trás, não. Toda essa linearidade do primeiro jogo foi justificada pela Square Enix como quase que uma obrigação para amarrar a história de maneira que eles queriam que fosse contada para o jogador. O aumento da liberdade no XIII 2 prejudica um pouquinho a narrativa? Sim. Mas não a ponto de estragar, até mesmo de diminuir a qualidade da história. Ela simplesmente não tem mais o direcionamento firme do primeiro jogo, mas dá para aceitar essa mudança quando percebe-se o quanto todo o resto do game melhorou. Sem estragar muito da história, já adiantamos para você que uma das principais mecânicas do novo jogo é a viagem no tempo. E isso aparece até mesmo nas sequências de combate. Você toma decisões diferentes para eventos que acontecem no passado, presente ou futuro. Durante a aventura principal, você poderá visitar outras dimensões de tempo e resolve alguns problemas. Essas são as sidequests do jogo. Não é necessário completá-las, mas se você quiser terminar o jogo com 100% do que pode ser feito, essas pequenas escapadas contribuem a mais de dezenas de horas de jogo adicionais à aventura principal. Sem falar que nos processos o seu personagem sobe bastante de nível, deixando os inimigos poderosos bem mais fáceis de serem enfrentados. A mecânica de combate continua a mesma no geral, mas é claro que temos algumas novidades. Existem melhorias muito bem-vindas, como por exemplo, durante um combate os Paradigm Shift são mais rápidos. Se você resolver trocar o personagem ativo, não vai ter que ficar assistindo muito tempo de animação. Há também alguns adicionais inspirados em jogos mais antigos na série. Há um novo slot de personagem nas batalhas que é preenchido por inimigos, que você pode capturar e evoluir. Sistema bem parecido com os domadores de monstros que apareceram no Final Fantasy V. A Square Enix se superou e conseguiu entregar um RPG japonês com qualidade que muitos vinham esperando. No fim do dia, Final Fantasy XIII 2 apresenta muitas melhorias quando comparado com seu antecessor, mas não dá pra deixar de pensar que aqueles que resolverem dar uma chance pro novo capítulo vão provavelmente querer conferir a primeira versão para se aprofundarem na história. Nossa! 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 A falei AAnda A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri